Precisamos ajudar a Kimbunselha, simplesmente encontramos ela no meio do chão pedindo ajuda E adivinha o que apareceu, o filho da Kimbunselha galera, isso mesmo Logo após aquela explosão maluca, saiu um mini Kimbunselinho E precisamos ajudar os dois E ainda nesse vídeo vamos descobrir novos segredos de Gartel of Bamban 6 Um novo monstro escondido que tava no meio do trailer e ninguém o percebeu, inclusive você Vamos ver a batalha da Opelobird com o monstro polvo cirurgião e muito mais coisas E galera, o desafio ainda continua, tá? Assim que esse vídeo alcançar a marca de 1500 likes, eu vou escolher dois comentários aleatórios Pra me dar uma conta de Gartel of Bamban na Steam pra computador E uma conta de Gartel of Bamban no celular, pode ser Android ou iOS Então é só você comentar muito aqui embaixo No último vídeo alcançamos a marca de 128 comentários Mas infelizmente não conseguimos pegar 1500 likes Então deixa o seu like que é muito importante Então deixa o like com a conta da mãe, da avó, de todo mundo Então senta aí e bora pro vídeo Provavelmente já conhece o monstro cirurgião Eu chamo ele de polvo cirurgião, inclusive Mas nos últimos episódios do Poplay Timer Ele simplesmente apareceu brigando com a Opila Zumbi E o Poplay Game soltou mais um vídeo incrível sobre esse boss Então 3, 2, 1, bora lá assistir a gameplay aqui do Poplay Game Nos últimos episódios, galera, ele tava bem aqui Indo descer, pegar o elevador E olha só, galera, o que que vai acontecer Galera A Opila Zumbi simplesmente desce E olha só, o xerife todo ele ainda falando que é uma galinha estúpida A Opila Zumbi aparece e olha só quem que vai aparecer pra defender a gente Se não é ele, galera O monstro, polvo, cirurgião Na verdade ele não vai bem defender a gente No final das contas a gente acaba ajudando a Opila Olha só isso Beleza Lembrando disso, eu tenho que vir aqui até abrir um tradutor Porque sempre tem na agenda Vamos que vamos Olha só O monstro, polvo, zumbi, simplesmente destruindo toda a recepção do hospital do polvo, galera Esse, esse bichinho tá achando que tá fazendo alguma coisa boa O Poplay Game simplesmente pega Abre a porta Pro polvo Simplesmente pegar Opila Zumbi pro pescoço E agora que parte da nossa guerra vai começar, galera? Se liga só nisso aí O polvo zumbi teve força suficiente pra pegar Opila e levar pra sala de cirurgia dele Será que lá dentro ele vai fazer algum tipo de experimento com Opila Zumbi? Ou vai ficar dessa mesma maneira? A gente ainda não sabe Lembrando, galera, que o canal do criador do Poplay Game tá aqui embaixo na descrição do vídeo Então não esquece de passar lá Por enquanto, tá tudo de boa Tudo tranquilão Olha só Parece que nada tá acontecendo E galera, olha só isso ali A Opila simplesmente tá deitada Galera, mano, olha só isso aqui, velho Galera, acabou pra Opila Literalmente, mano Acabou pra Opila, mano O polvo cirurgião vai começar a fazer algum tipo de experimento com ela Tenho certeza disso Os experimentos vão começar agora, mano Meu amigo do céu Ele vai fazer vários experimentos com ela Tenho certeza, mano Caraca Ai, 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 ai Olha o polvo vindo em nossa direção E o mais legal é que ele parece que nem enxerga que a gente tá aqui Ele nem observa que estamos aqui observando todos esses experimentos Mas do nada, a Opila Zumbi acorda Porque, na verdade, foi por conta da gente, né A gente deu aquela espetada na Opila Zumbi que trouxe ela de volta à vida E foi bem aqui que acabou o último episódio do Poplay Game, galera Que é quando o monstro seringa Simplesmente sai das profundezas do elevador atrás da gente Vamos descobrir agora o que vai acontecer Se liga só O nosso amigo polvo literalmente resolve levantar e sair do meio do elevador Eita, eita, eita Agora é o momento, galera Não vai ter como mais fugir Mano do céu Ai, ai, ai O polvo tá vindo atrás da gente, galera Mano Ai, ai, ai Mano, eu acho que o polvo vai querer pegar a gente de tudo quanto é jeito Caraca, galera Parece que ele é meio ceguinho, né Porque ele não tá enxergando a gente aqui debaixo da mesa A gente tá conseguindo burlar ele muito bem, inclusive Ah, desistiu de correr atrás da gente, né Mini polvo Totalmente perdido com as suas mãozinhas Deve ser, né Olha, do nada parece que ele até sumiu, mano A gente tá conseguindo literalmente burlar ele totalmente Beleza, vai apertar esse botão e vai acontecer o quê? Nada Ah Aquele botão fecha as cortinas Vamos deixar preso o polvo lá dentro, mano Caraca, isso é bom Mas espera aí que o polvo conseguiu sair do mesmo jeito Ele realmente é muito forte Temos aqui mais uma porta Talvez essa porta abra O caminho pra gente escapar desse polvo Olha só, apareceu um botão ali, maninhos Por que ele não aperta o botão? Ai, velho Aperta o botão, Lazarento Aperta o botão, mano Beleza, apertou o botão E a porta pra conseguir escapar dali Realmente foi aberta Chegamos aqui numa área novamente nova Com... Para cirurgia, provavelmente E bora que bora Ai, ai, ai Mano Caraca, velho O Pau Play Game simplesmente tá escondendo debaixo de todas as macas Pra nosso amigo cirurgião não pegar a gente É, cirurgião doidão Sai de perto de nós Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sai de perto Sai de perto Sai de perto Sai de perto Mano Ele tá levantando todas as macas Ainda procurando a gente Será que no final das contas, galera Ele quer fazer algum tipo de experimento Com a gente, mano Pode ser, né, velho Pode ser que no final das contas Ele queira fazer algum tipo de experimento Junto com a gente Vai saber Ai, mano Ele pulou bem na frente da porta Maninhos Será que vamos conseguir escapar Do monstro Polvo cirurgião Olha só o que apareceu Se não foi a Opila A Opila que tinha caído Lá no outro andar Simplesmente apareceu Bem no finalzinho, galera Eu sabia Que cedo ou tarde O Opila ia aparecer de novo Ainda bem que ela apareceu Inclusive pra salvar a gente Coisa que realmente Eu achei que isso não iria acontecer Mas aconteceu Mas a pergunta não quer se calar, galera O que será que vai acontecer Com o monstro Polvo cirurgião Que é o nosso amiguinho Com os braços Todos cheios de equipamentos E várias outras coisas Será que ele vai continuar Correndo atrás de a gente Pra atacar a gente Ainda bem que o Power Play Game Já lançou parte 2 Desse gameplay E vamos assistir o vídeo de hoje Mas realmente eu acho Que a Opila vai tentar brigar com ele Até mesmo pra descontar Porque ele meio que Deixou ela desacordada Pra fazer algum tipo de experimento Então talvez isso aconteça E maninho Se você estiver assistindo o vídeo até aqui Não esquece de comentar embaixo Polvo cirurgião Pra você ganhar um salve No próximo vídeo Tá aparecendo aqui na tela Todas as pessoas comentaram No último vídeo Então, ó Quer ganhar um salve É só você comentar Demorou? E galera Não sai daí Porque ainda é nesse vídeo E pessoal Não sai daí Porque vai ter muita coisa De Garde of Bambam Durante a semana, tá? Tá saindo várias e várias teorias E eu prometo pra vocês Que daqui pra frente Não vai ter só react não, tá? Vai ter vários vídeos Como o vídeo de ontem Que vocês amaram bastante Então vamos lá Assistir o novo vídeo Do Power Play Game Que ficou muito maneiro E eu quero descobrir O que vai acontecer Ainda mais porque galera A Kimoncelia teve um filho Sim, simplesmente um filhote E ela precisa da ajuda Da gente E vamos descobrir Quem que é o filhote Da Kimoncelia Será que era isso Que tava dentro Da bolsa da Kimoncelia Será que é isso Que ela tava guardando Vamos descobrir no vídeo Hoje Já deixa o likezão aí E bora assistir também Essa animação do Power Play Game Então vamos lá galera Vai ser agora Agora que vamos ver O que vai acontecer Com o polvo E a Opila Zumbi Olha só O polvo ainda continua Atrás da gente Isso aqui foi momentos antes De a Opila Zumbi aparecer Eu acho que o mais legal Quase que nesse episódio Não vai ter nenhum monstro falando Talvez seja bom Talvez seja ruim Não sei Vamos que vamos galera Vai ser bem agora Que a Opila Zumbi Meu Deus Caraca Esperei Vai ser nesse momento Que a Opila Zumbi Vai aparecer Olha só Opila Zumbi 3, 2, 1 Aparecendo Lá de cima Ai cara Beleza Opila Zumbi Apareceu manos Vamos descobrir agora O que vai acontecer galera O hospital ficou totalmente destruído Sem exatamente nada Nenhum tipo de Cama Sei lá Nada nesse hospital Ficou De pé galera Exatamente nada Mano A Opila Zumbi Passou E acabou Com exatamente Tudo que tinha Por lá E não ficou Absolutamente Nada 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 Mesmo Galera Infelizmente Manos A situação Beleza Beleza Até onde Que essa Mina Vai levar A gente Guys Descobrindo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Estou procurando o que? O outro Givano? Será que o outro Givano está escondido? Legenda Adriana Zanotto Agora sim a mistura certa, eu acho que vai acontecer, guys Falta o que? Só mais um líquido Pra ele misturar Apenas mais um liquidozinho Já vai ser suficiente pra acordar aqui em Buncelia, manos Ai, meu Deus E provavelmente Vai ser agora Que vamos descobrir realmente quem está ali dentro Caraca, mano Abagou todas as luzes, velho Eita E a Kim Buncelia apareceu junto com o seu filhote agora E a gameplay simplesmente continua Manos, tem algumas histórias inacabadas nesse meio A Kim Buncelia do nada simplesmente apareceu com o filhote E que a gente ainda nem sabe quem que é Precisamos então descobrir quem que é esse filhote da Kim Buncelia Se ele está aí dentro do jogo pra ajudar a gente E ainda um final, galera O que aconteceu com o polvo E Calpila Zumbi Será que Calpila Zumbi comeu o polvo Ou simplesmente só sumiu com ele Tem muita coisa inacabada no meio dessa história ainda Que a gente vai descobrir Mas galera, senta aí Fica calmo Porque, boninhos Tem animações novas do Bug Young E eu quero trazer pra vocês Já faz um tempo que a gente não reage nos vídeos dele Pra ser sincero Tem muito tempo que eu não faço react Dos vídeos aqui de Gart of Bambam Então assim, deixa o like nesse vídeo, tá? Então vamos lá assistir Vamos descobrir o que está acontecendo nas animações do Bug Young Se você gosta, já se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo E bora lá Então vamos lá, galera Vamos lá assistir aqui a gameplay do Bug Young Foi bem na hora que ele simplesmente Entrou na sala do polvo cirurgião Basicamente a missão dele nesse vídeo Era coletar partes dos corpos Dos monstros de Gart of Bambam Então ele pegou parte do monstro do corpo do Bambam Do Sheriff Todrick, da Bambalina, do Jester Exatamente de todos os monstros Pra dar pro polvo cirurgião Por que que ele queria fazer isso Eu realmente não sei Então basicamente Ele já pegou ali, ó Partes do corpo do Bambam Depois vai pegar partes do corpo do monstro Jester também Olha só Olha, tem mais partes de alguns monstros aqui Pra ele pegar, galera Mano, tem muito monstro pra ele pegar Muito, muito Tem a cabeça aqui da Kimbunselha Mano, tem muito Muito, muito, muito mesmo Mais partes da Kimbunselha também Temos aqui do Sheriff Todrick Por enquanto, ó Tudo de boa Tudo bem legal Olha só Algumas coisas do Sheriff Beleza Mais algumas coisinhas do monstro Jester E olha só quem apareceu Se não foi ele, galera O monstro polvo cirurgião Gigante Inclusive Olha só o tamanho desse monstro, galera Ele simplesmente conseguiu pegar o Kitsauro Por que também ele fez isso Eu também não sei Vamos descobrir junto Ainda nesse vídeo Eu queria muito que essa legenda estivesse Habilitada Pra gente entender o que tá realmente rolando Olha só Parece que temos que ajudar O monstro cirurgião Vamos dar pra ele O que falta Pra ele colocar na mão dele É isso? Mentira O monstro já vai fazer a cirurgia no Kitsauro? Mentira, mano Caraca, galera Pior que faz sentido, mano Pior que faz sentido, velho Galera Juro pra vocês Esse novo monstro Que vai aparecer No novo andar De Gart of Bambam 6 Provavelmente É isso É literalmente isso Pra ajudar Alguns dos monstros, né Pra, sei lá Se curarem Até mesmo a Kimbunselha Porque a Kimbunselha Ficou lá em cima Meio que passando mal Meio que machucada, né Depois daquela explosão gigante No meio da barriga dela E basicamente Agora ela vai precisar Meio que de uma ajuda Pra sair de lá, né Pra sair dessa situação Então, assim Realmente Eu acho que Esse novo monstro Pode ser Meio que pra isso, né Então, olha só Vamos ver O que vai acontecer agora Se o polvinho cirurgião Vai continuar ajudando O Kitsauro Ele parece que tá fazendo Uma certa cirurgia, hein Galera O Doutor Fluffy Pants Perdeu o seu cargo De monstro amigo Nas animações Do Buggy Ugg O Kitsauro Agora O nosso amigo Doutor Fluffy Pants Não vai fazer Mais nada Ele perdeu agora Esse cargo Infelizmente Porque eu não sei, né Mentira Serocinha Porque apareceu O nosso amigo Stingray, né Que é o Monstro cirurgião E olha só Que apareceu Se for xerife Toadriss, velho O que será que o xerife Toadriss Tá fazendo ali em cima Ai, ai, ai O que que o xerife Toadriss Está fazendo ali em cima O Kitsauro Acordou de novo Mano Por que que o xerife Toadriss Está aparecendo ali em cima E eu realmente Não consigo nem imaginar E nem pensar O motivo Pra ele estar ali em cima Juro pra vocês Não consegui pensar Em nenhum motivo Pra isso Eu realmente Não sei, velho Eu não consigo imaginar O motivo Pra isso Eu só não consigo imaginar O motivo Pra isso, galera O Kitsauro Então basicamente Acordou de novo Agora está entre nós Depois de a gente Conseguir, né Ajudar ele Nós não, né Pra ser sincero Foi mais o Nosso seringão mesmo E agora temos que entender E agora temos que entender O motivo Que esse monstro Está de volta Galera O xerife todo Ele não é assim De aparecer Muitas vezes Dessa maneira, né Mano Vai entender Mas enfim Por nossa sorte Já temos a nova gameplay E vamos ver O que vai acontecer O Kitsauro Acordou E o xerife todo Subiu em cima Do Kitsauro, velho E agora Ele está correndo Atrás Do povo Surijão Caraca, guys Por que ele está Fazendo isso Eu também não consegui Entender ainda Mas beleza Por enquanto Está super de boa Vamos que vamos Galera Olha só Kitsauro Tá bom Menos mal Mais um pouco Do Kitsauro Mano Parece que a gente Vai ficar visualizando Todas essas brigas E batalhas Assim Do nada De baixo Assim Desse jeito Oxi Caraca Do nada Apareceu um super drone Ali, velho Do Neida Só apareceu Um super drone Tá Fizemos as missões Agora conseguimos Trocar de controle Esse controle Amarelo Galera É pra controlar Um super drone Tá de sacanagem Cara Que negócio Legal e bizarro É literalmente Pra conseguir Controlar um novo Dronezinho Que maneiro, velho E chegamos E chegamos Uma nova sala Que eu também Não conheço Eu não sei De que Que é essa sala Não apareceu O monstro Que é dono Dessa sala Velho Cara Que triste Mano Eu queria muito Saber De quem Que era Essa sala Tá Isso é bem triste Eu juro Pra vocês Isso realmente É bem triste No início do vídeo Eu falei pra vocês Que nesse vídeo Eu ia mostrar pra vocês Realmente os novos Monstros oficiais De Gartel of Bambam 5 E Gartel of Bambam 6 Como vocês Todos mesmos Sabem Dentro de Gartel of Bambam Todo o capítulo Do jogo Sempre vai vir um monstro Que tipo assim A equipe Do Euphoric Brothers Não avisa Que vai vir E eu fiz um vídeo Sobre teorias De Gartel of Bambam 4 Antes do jogo lançar E eu acertei Que iria ter Esse novo monstro Porque galera Tinha dicas Tinha Tinha mistérios Dentro do jogo Que comprovavam isso Então basicamente No vídeo de hoje É isso que eu vou mostrar Pra vocês também galera Mistérios Que mostram As possíveis Aparições De um novo monstro Em Gartel of Bambam 5 E 6 Galera Esse vídeo Que vamos assistir aqui hoje É lá do canal Luma Juts Ele faz vários vídeos De várias teorias De vários outros jogos E eu já reagi A alguns vídeos de lá E eu acho realmente Sensacionais Vamos lá assistir Esse vídeozinho aqui Junto com a gente Olá galera Hoje descobriremos Um novo personagem De Gartel of Bambam Olha só Temos aqui a animação Dele que é bem legal Mano Lembra bastante Mario Eu acho muito legal isso Beleza Temos aqui dentro Do jogo De Gartel of Bambam Em cada capítulo Encontramos um monstro Mutante surpresa O último monstro Foi o Kitsauro Galera Foi a mistura De um gato Com dinossauro Temos aqui O nosso amigo 2 Que é o Zulfius Que ele aparece do abismo Esse monstro também Não tinha sido mostrado Nos trailers De Gartel of Bambam 2 Nossa Gartel of Bambam 2 Foi nesse ano ainda No capítulo 3 Ele apareceu dizendo Sinto muito Em espanhol Isso é verdade Galera Tem muito mistério Ainda sobre o Zulfius Pra gente descobrir E no capítulo 4 Ele está de volta Verdade No capítulo 4 Ele está de volta E dessa vez Ele vai pra trás Ele vai somente pra trás Eu nem consegui reparar isso Isso é uma coisa Que eu não reparei No capítulo 3 O jogo aparece O Tamataki O Xamataki É verdade São monstros Que a gente nem tinha Noção ainda Que existia O Xamataki aparece de novo Ele voltou Só que dessa vez Muito irritado Atrás da gente Isso é verdade No capítulo Teve um imagem Mais revelado pela primeira vez Do Big Tiddler Não sei quem que é esse monstro Na verdade Eu acho que é o monstro Jester Ah tá É verdade Teve a primeira imagem Do monstro Jester E assim Nesse último capítulo Conseguimos conhecer O monstro Jester Que ele realmente Apareceu aí pra gente E galera No capítulo 6 Ele será o vilão Principal do jogo Verdade Ele realmente Vai atrapalhar a gente Em muitos aspectos A ver também O Kitsaurus Que é um novo mutante Verdade Apareceu aí também O monstro Seringão Essa sala secreta Que é revelada Esse novo monstro É algo normal Já também De Gartuff Bambam E com certeza Encontramos no capítulo 6 Com o retorno De todos Os outros mutantes E talvez Um novo monstro mutante E essa é a primeira imagem Oficial do capítulo 6 Colocando aqui Um pouco de Edições nas fotos Vamos procurar por Por detalhes Galera E nessas salas Há muito vasos E plantas E bancos Não é possível Que vai ter algo Escondido aqui Mentira Enquanto no mural Está desenhada A família de mutantes Verdade Está vendo Os mutantes aqui E nesses desenhos Dentro da parede Que desabou Tem outro mutante Não é possível Mano Assim nas partes Inteiras da parede Estão escondidos Os outros personagens Sério? Esquerda Com símbolos pretos E notas De notas musicais Caraca É verdade Mano Caraca Olha esse aqui Nossa É muito verdade É um ponto verde Na imagem No capítulo 3 Talvez o monstro verde Está nessa localização Caraca É verdade Mano Vai ter outro monstro E está perto do Chamataki O Tamataki Esse monstro Que parece ser Um monstro cantor Será? Ou poderia ser Apenas um monstro gigante Como o Zulfius Verdade Também Vai fazer continuação Vai fazer casal Com o Zulfius E perto do Kitsour E perto do Kitsour Há um novo mutante Que talvez seja O alienígeno Do capítulo 5 Do game Verdade Também Enfim Caraca Galera É literalmente Várias e várias teorias Maninhos Deixa o like aqui Para trazer mais teorias Para vocês De Gartoff Mais vídeos Reagindo as animações E eu prometi Para vocês Que eu iria fazer Conteúdos bem diferentes De Gartoff Dessa vez Então se inscreve aqui Para não perder nenhum vídeo Um beijão E até a próxima